Aê, KLC começa, 30 segundos Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Satisfação tá de volta, mas não adianta, cê sabe fruta que eu rimo todo dia O tempo tá acabando e eu não posso perder com a areia da ampulheta Eu monto uma vidra, açaí e eu faço rap É poesia, não adianta, cê sabe, sem hipocrisia O beat é bombap ou trap, rima é sentimento O coração explode, verso a cada momento Eu posso não ganhar, eu perco, eu ganho experiência Eu volto pra casa com consciência Que eu aproveitei a minha oportunidade E uma hora eu vou ser reconhecido na cidade Só que rap é pra amar, independente se eles vão vir pra te escutar Se a rima for boa ou se eles vão gritar Com a areia da ampulheta é pra ir em qualquer lugar Aê, a galera que cê não entendeu Rimando contra o Barreto, agora você se perdeu Sabe por que que rimando é num ramelo? Foda-se o tempo pro Tetrono, está na coleira e no meu chinelo Entre eu e você, essa é a diferença e eu vou explicar pra você Eu fiz a rima e cê não me entendeu Eu sou paciente, o tempo de Deus nunca foi o mesmo que o meu E aí, família, eu tenho uma notícia que o bagulho foi só o primeiro round, tá ligado? E aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do QLC faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Barreto Barreto de vocês, um a zero e tudo que vai Aê, levanta a mão, só queima esse bagulho, certo? Eu podia falar que quem não vai levantar a mão vai ser pai e mãe esse ano Mas eu pedi pra falar que quem não levanta a mão é que não ama esse bagulho, tá ligado? Falta o pitch, deixa eu puxar o grito Aquele gente, família, boa noite estudantes Boa noite Aquele gente E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, vem O choro é necessário pra você poder sorrir O que acontece aqui? Bataraí, UFMC Primeiro fundo do poço pra depois poder subir O que acontece aqui? UFMC Isso sempre foi sentimento Isso sempre foi batimento Independente, mano, se o beat vai acompanhar Independente se é na expansão, no centro Independentemente do que vim a interpretar Porque a rima sempre vai acontecer A rima sempre vai vir aqui nesse calçadão A rima sempre vai ganhar e sempre vai perder Independentemente se eu vou estar aqui ou não A minha presença é importante pra rimar Mas não é a mais importante aqui dessa roda A sua presença é importante pra mim escutar Porque eu sei que você é um MC bom e é foda Só que pensa pra mim O que vai adiantar um MC sem voz E uma mente sem ideia? O que adianta uma caixinha sem mexer E o que adianta uma caixinha sem uma plateia? Mas é tanto pensamento que na hora de rimar Você sabe que a mente trava Não adianta, mano Você sabe que eu comecei a rimar Se com anos e onde é que você tava Aê, não adianta esse é o compasso É o crônus do chinelo controlando o seu passo Sinceramente, você sabe que eu te espanco Meu mano o Barreto e eu já mando pro espaço Falou que com a areia da ampulheta Você foi em uma praia pode parecer que é o naipe Só que eu sou do Capitã de Areia E hoje na plateia eu vou roubar o seu hype Faço rima de providação Você quer elogiar, mas isso aqui é sangue Não adianta, mano, que isso aqui é de coração Terceiro! 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 Alguém tem uma água pra fortalecer o Barreto Aqui pra gente ver E aí, agora é hora! E aí, agora é hora de fortalecer o movimento, fazer aquele store, acende o flash aí nessa porra, quem tivesse em celular acende o isqueiro, que nós vai puxar o grito, certo? Porque esse vídeo é chato, vamos deixar dropar pra eu me enerrar dessa vez, deixa dropar, geral com a mão por alto, energia nessa porra tio, batalha dos estudantes, oi moca, te amo, geral hein, vamos passar melhor vibe porra! Boa sorte, garota, boa sorte! Faz a porra! Olha o flash, bate-se cara no drag, bate-se cara no drag, faz apoio! Olha o flash, bate-se cara no drag, bate-se cara no drag! Eu quero ver, eu quero ver! Jague! Jague! Eu quero ver, eu quero ver! Jague! Bata encarnado! Jague! Caralho! Puta ele caralho! Hoje cê é de Olisse, cê tá ligado trolando troiano, por isso mesmo que eu já passo a foice, só que você tem que entender que cavalo de troia nunca vai dar coisa, essa que é a parada, cê tá ligado, esse é seu fim, não adianta o golpe tá cheio, mas cê é cavalo de madeira é cupim! Só que a diferença entre eu e você, é que quando eu rime eu me concentro, cabalo de troia pra mim cê é nóia, vê fora e não enxerga o que tá dentro, essa é a diferença entre eu e você! Cronos controla meu espaço, um momento, foda-se o passo sincronizado porque eu não vivo o Just Ben espaço, já faz tempo! É, então cê tá ligado, faça minha rima pode ir para MC, no final das contas se o povo enxergasse o que tava dentro, se falava o Barreto MC nem tava aqui, olha! Cronos controla meu filho na parada aí, suço do livro, cê cai desse livro, não adianta mandou improvisada! Se eu não tivesse aqui, eles não iam me ouvir, não havia a minha crença, se eles vissem o que eu tenho dentro eu não ia tá aqui, porque minha história já ia valer minha presença! Se de verdade, essa sagacidade, foda-se o que você vê aqui por fora, porque quando eu rime eu espalho felicidade! É, então é status, minha rima é brava, não adianta cê é vacilão, status é uma mentira que constrói a herói por cima de vilão! Só que eu nunca fui herói, eu nunca fui vilão, pois eles nunca quiseram escutar, só que no momento eu já me sinto muito grato por ser o vilão que essa porra ama odiar! Então poda-se tudo o que eles vão falar, pois o herói não tá pronto pra treta, de onde eu venho cê pode ter capa, mas cê vai vilão se tiver pele preta! E aí, família! Terceiro round de sete, o bagulho é decisão certa, com intensidade, primeira! Aê, 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 foco na batalha, foco na votação! E aí, Jotinha, foco mais! Aê, família! Por além de rima, quem gostou das rimas do KLC, faz muito barulho! Excelentemente, barulhos, barulhos pro Barreto! E aí, família, tá claro pra mim, né? Tá claro, pai? É isso mesmo! Aê, KLC, próxima! Obrigada! 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 Obrigada!